Capítulo 42 a 43, não muito mais. O clima em Little Garden estava, como sempre, agradável e quente. O céu estava limpo. Não havia nuvens nem nada à vista. De vez em quando, ouviam-se estrondos altos, causados por dois gigantes. Eles estavam brigando novamente, como vinham fazendo nos últimos meses. Orgulho, observaram os dois gigantes. Já faz seis meses. Uh, como o tempo voa, Pride pensou consigo mesmo com um leve sorriso no rosto. Ele observou os dois gigantes fazendo mais e mais progresso no uso do Aki. Eles estavam usando ambos os tipos de Aki. O começo foi bem acidentado. Considerando o desenvolvimento deles. Nos primeiros dois meses, eles não tiveram sucesso. Eles não conseguiam nem desviar intuitivamente dos golpes nem se defender dos ataques de Pride. Era um mistério para Pride como as pessoas geralmente aprendiam Aki. Ele tinha mais uma estrutura para isso, de uma forma bem simples. Uma vez que ele alcançasse um certo ponto, ele receberia as memórias de Shanks sobre o que ele deveria fazer em seguida. Por exemplo, quando Pride aprendeu a revestir seu corpo com Aki de armamento. Assim que ele fizesse progresso suficiente nisso, ele receberia as memórias de como dar o próximo passo. Por exemplo, como embrulhar objetos com seu Aki. Não havia necessidade de ele fazer muita tentativa e erro para descobrir como fazer isso. Claro, uma das razões pelas quais foi tão fácil para ele foi porque o sistema já havia lidado a constituição física e o talento de Shanks na época de sua seleção. Afinal, é um fato bem conhecido que todos são capazes de aprender aqui. No entanto, nem todos são tão talentosos quanto Shanks. Conforme os meses passavam, os gigantes se tornavam cada vez mais resistentes ao processo. Eventualmente Pride percebeu que o progresso deles estava estagnado, então ele aumentou a dificuldade e a dor para eles. Enquanto eles estavam sendo treinados em ambos os tipos, ele agora estava usando o Aki de armamento regular e adicionou uma substância negra a ele que o envolvia e seu ramo. Isso provou ser bem sucedido. Depois de mais um mês de sofrimento, eles puderam usar o Aki de armamento transparente quando necessário. O mesmo aconteceu com seus Aki de observação algumas semanas depois. Eles foram capazes de se defender de alguns golpes de cada vez. Seu sexto sentido estava começando a florescer. Pride ficou curioso. Ele perguntou como eles aprenderam a fazer isso. Mas eles não conseguiram realmente lhe dar uma resposta. Eles disseram que era mais uma coisa instintiva. Durante o treinamento, eles sempre sentiam que havia algum tipo de perigo vindo de Pride. Provavelmente porque Pride levava o treinamento a sério. Ele estava treinando os gigantes como se fosse um encontro real e hostil. E em algum momento houve um clique em suas mentes. Era como se a água tivesse acabado de romper a represa. De repente, eles eram capazes. Eles sabiam o que fazer, mas eles não conseguiram usá-lo suavemente. Às vezes, eles não conseguiram ativá-lo a tempo. E às vezes, eles não conseguiram ativá-lo de jeito nenhum. Pelos próximos três meses, eles lutaram principalmente contra o Pride ou um contra o outro. Eles queriam ganhar experiência prática e ser capazes de ativar ambos os tipos de Aki quando e como achassem adequado. Afinal, ele não foi feito para falhar quando necessário. Pride não conseguiu deixar de sorrir ao se lembrar dos últimos meses. Foi certamente cansativo ensinar alguém novamente. Mas os gigantes vão ser uma grande ajuda para mim. Por enquanto, eles ainda estão muito fracos. Mas assim que eles forem capazes de se envolverem Aki Visível e ganhar mais força, eles definitivamente serão capazes de me desafiar. Mas pode demorar um pouco até que eles o façam. Claro, o próprio Pride não ficou sentado de braços cruzados. Somente depois que os gigantes completaram seu treinamento é que seu próprio treinamento começou. Toda noite, ele praticava suas habilidades em dominar a gravidade. Ele melhorou as que já havia aprendido e aprendeu novas técnicas também. A primeira coisa que ele fez foi começar com seu Gravity Slash. Isso era comparável a um corte voador regular. No entanto, seu Gravity Slash era muito mais perigoso, porque tinha um efeito esmagador no alvo. E Pride tinha um palpite de que com o próximo nível, ele também ganharia um poder tremendo em sua descarga. Ou mudanças que ele nem consegue imaginar. Depois, ele se concentrou em amplificar seu poder bruto em sua totalidade. Acima de tudo, ele queria aumentar o alcance e a pressão de sua supressão, atração e repulsão. Depois que ele terminou de treinar com sua Fruta do Diabo, ele começou a treinar sua esgrima. Primeiro, ele fez cortes de cima para baixo. Então ele começou a cortar para os lados. Primeiro sem, depois com o envoltório de aqui. Ele sentiu que não precisava de muito mais para subir de estágio. Mesmo assim, seu foco principal não estava em seu treinamento de espada. Pride sentiu que estava perdendo seu tempo. Se ele apenas balançasse sua espada, o progresso e a garantia de sucesso seriam mínimos. Por mais que ele valorizasse qualquer progresso, ele sabia que uma vez que os dois gigantes estivessem prontos, sua força em tudo aumentaria exponencialmente. O tempo continuou a passar. E assim outro ano se passou. Nos 18 meses que se passaram, os dois gigantes fizeram um progresso tremendo. Seu poder havia explodido em todos os sentidos da palavra. Se eles tivessem um encontro com seus antigos eus, o processo seria exatamente o mesmo que seu encontro com o orgulho. Seria literalmente um passeio no parque. Eles poderiam apagar completamente seus antigos eus sem qualquer resistência. Depois de todo esse tempo, eles agora eram capazes de controlar bem os dois tipos de aqui. Eles podiam ativá-los à vontade. Não havia mais falhas. Eles agora podiam se envolver em uma substância negra e antecipar a trajetória dos ataques. Eles realmente atingiram o pico do nível iniciante. Sua força física também aumentou durante esse tempo. Eles agora eram capazes de competir com Pride com sua força física. O céu estava novamente envolto em escuridão. Era noite. As estrelas brilhantes estavam majestosamente na atmosfera, trazendo um pouco de luz para a escuridão. Ao lado da luz amarelada, uma luz avermelhada brilhava. A luz do fogo deles era um acréscimo à visão. Sua sombra estava em constante estado de movimento. Direita, esquerda. Ao redor dela estavam os dois gigantes e Pride. Ha ha! Brogy e eu realmente vivemos nas sombras todos esses anos. Nos últimos 18 meses ou mais, chegamos a um nível de força que nunca pensamos ser possível. Ha! Você está certa sobre isso, Dohi. Então ambos olharam para Pride. Sabemos que você nos disse que queria nos treinar principalmente para que pudéssemos ajudá-lo com o seu treinamento. Mas ainda somos muito gratos a você, ele acrescentou. Um sorriso foi tudo que Pride conseguiu reunir. Você estará pronta em breve. Embora você já tenha sido uma ajuda. Quando Pride olhou para trás, para o tempo que havia passado, ele também havia conseguido fazer um grande progresso. Claro, os gigantes ainda não eram seus iguais em termos de aqui, mas eles já haviam provado ser muito úteis de outras maneiras. Como os dois estavam fisicamente no mesmo nível de Pride, mesmo sem aqui, ele treinou por um longo tempo sem usá-lo. Ele usou apenas seu poder gravitacional. Usando isso, ele tentou influenciar os dois gigantes. No começo, ele não teve sucesso. Ele falhou em influenciá-los. Mas a cada dia que passava, ele mesmo notou que seu trabalho estava progredindo e que os gigantes gradualmente tiveram que resistir para não serem atraídos ou afastados. No ano passado, Pride tem treinado muito duro. Durante dois quartos do dia, ele estava principalmente ocupado lutando contra os dois. No processo, ele teve muitas mudanças em sua estratégia de ataque. Às vezes ele usava sua fruta do diabo, às vezes sua espada. Só de pensar nisso ele sorriu. Mesmo que os gigantes não pudessem revestir suas armas ainda, fisicamente e em termos de armamento, eles eram muito avançados. Afinal, eles usavam machados e espadas há décadas. Portanto, ele fez um enorme progresso em sua esgrima. Eles lutavam apenas com armas, sem aqui. As lutas contínuas com os dois gigantes foram a chave para sua ascensão ao estágio de mestre. Ele estava cheio de excitação. De repente, ele sentiu que sua esgrima não poderia ser comparada à que ele tinha antes. Para um espadachim normal, apenas golpes voadores fariam a diferença. Ele não só atingiu o nível de mestre. Com a ajuda dos gigantes, ele também melhorou muito as habilidades de sua kumanumi. Ele até se arrependeu de não ter usado antes. Houve um aumento no alcance de sua supressão de gravidade, atração e repulsão. O que costumava ser 5 metros, agora é 15 metros. Seu Gravity Slash foi refinado a ponto de poder ser usado como um revestimento para seu Flying Slash normal. Isso aumenta muito seu poder. Ele tem quase o mesmo efeito que o revestimento de armamento, mas é mais fraco e tem um custo de energia menor. Treinando diariamente e à noite, ele aprendeu duas técnicas completamente novas. Gravity Quatting é um deles. Por enquanto, Pride só descobriu seus usos ofensivos. Com ele, ele pode envolver completamente seus punhos em uma bolha roxa. Isso parece muito semelhante ao ataque de Barba Branca. A única diferença entre os dois ataques é que o efeito de Barba Branca é de longo alcance. Pride precisa atingir quem ele está tentando influenciar. Pride poderia jurar que a descarga é quase tão perigosa. Isso ocorre porque a parte do corpo que é atingida é completamente esmagada e destruída por dentro. Na verdade, pode ser comparado ao tipo mais avançado de aqui, destruição interna. A única diferença é que o impacto é menor. No entanto, a ideia de que uma kumanumi seria capaz de tal coisa é simplesmente louca. A outra técnica na qual ele trabalhou por um longo tempo é Gravity Domain. Agora, ele a dominou até certo ponto. Essa técnica também é muito poderosa. Se Fugitor era capaz disso ou não, o próprio Pride não sabia. Se sim, ele era muito mais forte do que se poderia pensar. Com o Gravity Domain, ele tem controle sobre tudo em um raio de 15 metros. É até onde seu alcance alcança atualmente. Nessa área, ele é capaz de controlar a gravidade à vontade. Não deveria haver força gravitacional? Bem, aí está. Você quer experimentar a mesma coisa que Sengoku fez? Aqui está. Mas essa é só a parte inofensiva. A coisa realmente monstruosa sobre o Gravity Domain é que ele tem controle completo sobre ele com seu Aki. Dentro desse raio, ele é capaz de detectar tudo com seu Aki de observação, até as menores partículas. A parte perigosa é que ele pode controlar até pedras tão pequenas quanto um seixo. Você já foi atacado por centenas de pedras revestidas com Aki de armamento? Essa é a coisa louca sobre essa técnica. Pride descobriu que seu domínio era considerado uma parte de seu corpo. Ou seja, tem o mesmo efeito sobre ele como se ele revestisse algumas partes do corpo com Aki de armamento. A perda de energia não é nada parecida com quando ele reveste sua espada ou qualquer outra coisa. Não é um revestimento externo. Pensando bem, esta é uma técnica muito poderosa. Pode não ter muito efeito nos monstros reais que vagam pelos oceanos. Mas pode servir como uma distração. E pode até ser bem perigosa se o oponente for mais fraco ou estiver no mesmo nível. Claro, depende da maestria de Aki de Pride. No mínimo, fica arriscado quando pedras escaldantes vêm até eles em uma velocidade louca, possivelmente cobertas de destruição interna. Mesmo que ele ainda não consiga controlar meteoros da estratosfera, é um começo. Orgulho. Os dois gigantes se encararam. Orgulho. O é, respondeu Pride, despertando de seu sono. Dorri suspirou. Soe menos. Sua comida está esfriando. Asterisco machigando asterisco. Asterisco machigando asterisco. Enquanto dava uma mordida atrás da outra, Pride se viu involuntariamente voltando a pensar. Suspiro. Alguém pode pensar que meu progresso não é tão bom para a minha idade. Ou Luffy fez isso aos 19. Por que você não pode ser tão forte quanto ele quando tem quase 19? Shanks é um monstro. Por que ele não pode ser? Esse pensamento passou pela minha cabeça muitas vezes. Acho que há duas explicações para isso. Uma, eu acredito que Ruffy tem o maior talento em aqui em todo o One Piece. Tenho certeza disso. A outra razão tem a ver com as ações que ele toma. Ele é ingênuo e tolo. Ele deveria ter morrido muitas vezes. Contra Crocodile, contra Doflamingo e contra Kaido também. Quero dizer, contra Doflamingo, ele não conseguiu usar o Gear 4 por 10 minutos. E Doflamingo não pensa em encontrá-lo e matá-lo como qualquer pessoa racional faria? É quando você percebe que Oda-sama teve uma mão nisso. A segunda era que ele sempre ousava ir atrás dos mais fortes sem pensar nisso. Foi assim que ele conseguiu estimular seu potencial, que já é o mais alto, repetidamente. O resultado foi um aumento exponencial em seu poder. Também pode ser que o talento de Shanks seja o mesmo de Ruffy, mas ele não foi exposto a tantas situações de risco de vida que o fizeram florescer mais tarde. Não posso fazer isso. Meu conhecimento do futuro é um obstáculo. Posso ser uma pessoa orgulhosa. Mas valorizo minha vida. Eu não ficaria imprudentemente no caminho de um Shebek ou um Garpe agora. Suspiros, progresso lento e constante por enquanto. Então ele se levantou. Dor e Broj, vou dormir agora. Continuaremos nosso treinamento amanhã.